Oi galera, eu sou a Kitty Kelly e hoje eu estou aqui no PKXD porque eu vim contar uma novidade em Kittyvel pra vocês! Vai chegar o novo passe de temporada da Hello Kitty! E vocês sabem que eu amo a Hello Kitty, né gente? E eu já fiquei encantada com o que já teve até hoje, agora um passe de evento dela vai ser muito legal! Mas eu vi uma coisa que ninguém mais viu! Então já deixa o like nesse vídeo, já compartilha com todos os seus amigos E vamos lá para minhas teorias desse vídeo super fofinho e vai ter um desenho muito legal e surpresa para vocês! E se você ainda não é um skit, se inscreve aqui no canal e pega seu papel, caneta e bora pro desenho! Bem, quem já acompanha o canal sabe que eu amo não só a Hello Kitty, mas todos os personagens da Sunhill, que é a empresa que produz a Hello Kitty e sua turma! E gente, é óbvio que eu vi uma coisa que ninguém mais viu nesse novo spoiler que chegou do passe de temporada da Hello Kitty! Então hoje eu vou fazer um desenho diferente e eu não vou falar ainda o que é! Mas se você está perguntando, ah Kitty Kelly, você não vai ensinar os novos pets? Bem, como eu já ensinei a raposa de fogo, como eu já ensinei alguns outros pets, você pode fazer o tutorial da raposa, que é essa daqui, pra você aprender a desenhar a nova raposa! A única coisa é que você vai precisar colorir ela de uma forma diferente e eu tenho certeza que vocês conseguem desenhar os novos itens nela também! Mas se muita gente comentar pedindo, sim, eu faço um tutorial dos novos pets do passe de temporada da Hello Kitty! Porque, gente, é da Hello Kitty e eu vou querer desenhar tudo! Então, galera, eu estou fazendo aqui e eu quero saber então quem vai conseguir comentar o que eu estou desenhando antes de eu terminar! Comenta aí quando você descobrir o que eu estou desenhando aqui e vamos para a minha teoria, gente! Bem, eu acho que pode ser que cheguem mais amigos da Hello Kitty no PKXD! Bem, a gente já tem o Batsumaru e o Keropi, que todo mundo sabe, né? Mas eu acho que pode ser que agora a gente tenha mais dois personagens e eu vou provar a minha teoria para vocês! Agora tá ficando fácil, agora tá ficando fácil! O novo pet, ele tem essas cores, ele é um rosa bem clarinho, vocês veem que eu até um pouco com branco também, essa nova raposa! E na hora que eu vi esse pet, eu falei, oh my god, vamos ter um novo pet da My Melody no PKXD! Sim, eu estou desenhando a My Melody, que é uma das personagens da Sanrio, a das amigas da Hello Kitty e ela é muito fofa! Eu jurei que fosse um pet dela! Então, quem sabe, essas cores, essas referências sejam realmente da My Melody! Mas ela é uma coelhinha branquinha e a gente tem um coelho branco no PKXD! Então, quando chegar esse pet, a gente vai saber se realmente vai ser alguma referência da My Melody ou não! E eu quero ver vocês desenhando a My Melody, olhando o meu tutorial que eu tô falando aqui, mas dá pra acompanhar esse tutorial! E me manda lá no Insta Kit depois, arroba Kit Kelly oficial, porque eu tenho certeza que todo mundo ama a My Melody também! Porque ela é muito fofa e vocês vão querer... Ninguém liga pra My Melody! Ai, Kit Heavy! Eu queria a Kuromi! Tá bom, Kit Heavy, se o pessoal pedir, eu desenho a Kuromi também! Então, galera, eu quero saber quais outros personagens da Sanrio vocês querem aprender a desenhar! E hoje vai ter mais um e a cabeça de vocês vai explodir a hora que eu falar para vocês! Bem, eu sempre falo pra vocês, esses personagens são ótimos pra gente começar a treinar desenho pra quem tá começando, porque eles são super fofos e fáceis de fazer! Então, eu quero ver todo mundo desenhando e compartilhando com os amigos que querem aprender a desenhar! E o que vocês acham? Será que a My Melody também vai chegar no PKXD? Bem, faz muito sentido, gente, porque as cores do novo patch tem tudo a ver com ela! E a fofura, né? Gente, é muito fofinho! Então, eu espero que sim, que cheguem itens da My Melody! E eu quero saber quais outros personagens você gostaria de ver itens no PKXD! A gente pode imaginar, imagina, criar itens e patches de outros personagens também que a gente quer! Ah, agora eu vou contornar com a caneta, e eu estou usando caneta rosa, porque ela é toda fofinha, toda rosinha, né gente? Mas você pode usar a caneta da cor que você quiser! E daqui a pouco eu vou fazer mais um patch e vocês vão ver que legal! Agora é só colorir! Como ela é branquinha, eu vou fazer só os detalhezinhos, que são de rosa, os olhinhos pretos, e a florzinha, e o narizinho amarelo! Olha que fofinho! Agora, galera, antes de continuar, eu quero pedir um favorzinho pra vocês! Que você se inscreva e seja um skit! Ative as notificações e deixe o like, kit! Gostou do meu conteúdo e quer apoiar o canal? Deixe um comentário destacado no Valeu Demais! Vamos continuar? Ah, agora vamos para o segundo amigo da Ela Kit que eu vou desenhar hoje! E para esse daqui, eu vou fazer diferente! Esse eu vou começar com o retângulo deitado! Geralmente a gente faz o retângulo em pé, como limite do desenho! E esse limite do desenho serve pra gente fazer as proporções certinhas, não ficar um lado maior do que o outro! Então o limite desse desenho é o retângulo deitado e a gente divide ele em quatro partes iguais, igual a gente sempre faz! Aí eu vou começar fazendo uma bolinha que fica um pouquinho mais pra cima, assim! Pode desenhar quantas vezes quiser essa bolinha, deixa a sua mão bem levinha e depois a gente vai fazer mais alguns ajustes! Eu vou até fazer uma bolinha um pouco mais achatadinha e depois a gente dá uma melhorada nela! E embaixo mais uma bolinha para o corpinho e agora duas elipses pro lado! Ué, Kit Kelly, o que você tá fazendo? A referência do novo cachorrinho do PKXD não é assim! Ele tem orelhas grandes, ele é branquinho, de detalhes azuis! Isso lembra alguma coisa pra quem também é fã da turma da Sanrio, gente, dos amigos da Hello Kitty! Existe entre a turma da Hello Kitty um personagem que sim, é um cachorrinho branco com detalhes azuis e orelhas enormes! E se você quer desenhar um novo cachorrinho, é só olhar o tutorial do cachorrinho normal que eu já fiz do PKXD e você consegue transformar ele nesse novo cachorrinho apenas mudando as cores, tudo bem? E é claro, usando a criatividade para os itens! Então galera, eu estava falando do Cinnamon Roll! Gente, o Cinnamon Roll é um personagem fofíssimo da turma da Hello Kitty, que ele é esse cachorrinho com orelhas gigantes! E gente, as cores dele é exatamente as mesmas cores do novo cachorrinho! Então gente, eu acho que vai chegar itens também do Cinnamon Roll no PKXD e eu espero que sim, porque ele é muito fofo! Gente, eu amo cachorrinhos também, né? Então é claro que eu sou apaixonada por esse personagem que é muito fofo com essas orelhas enormes que veio lá das nuvens, gente, é muito fofinho! Então eu acho que pode ser que tenha nesse passe de temporada, nesse spoiler que a gente recebeu, alguma mensagem escondida! E aí, você acha também que pode ser que cheguem itens da My Melody e do Cinnamon Roll? Comenta aí! E da Kuromi! E da Kuromi! Tá, Kitty Ré! Gente, então comenta o que vocês acham, quais outros personagens vocês querem que chegue da Sunril, porque, por mim, pode vir um monte de personagem da Sunril que eu vou amar desenhar! Então eu quero saber quais outros vocês querem aprender! Agora eu já estou terminando aqui e daqui a pouco a gente vai finalizar! Não esquece de desenhar também, porque é muito fofo e é muito fácil pra quem tá aprendendo a desenhar! As orelhas dele precisam de um pouquinho mais de atenção, porque como ele tem orelhas gigantescas, eu fiz a elipse e uma bolinha lá na ponta! Eu começo contornando a elipse, só que eu faço uma curva ali pra dentro, que parece um parêntese deitado, e depois eu contorno a bolinha de novo, e essa bolinha liga na elipse na parte de baixo e vai lá pra cabeça de novo! Assim a gente consegue fazer o formato dele certinho! Aí é só desenhar as elipses para os alhinhos, e a boquinha dele você pode fazer só aquela boquinha kawaii, que a gente sempre faz que são duas letrinhas U, mas eu resolvi fazer ele sorridente, porque eu acho que fica super fofinho, gente! Então desenha como você preferir, tudo bem? Ah, e olha mais um detalhe em comum, ele também tem bochechinhas kawaii rosinhas! Ah, agora é hora de contornar com a caneta, e eu estou usando caneta azul justamente pra ficar das cores dele, mas você pode usar a caneta da cor que você tiver! E agora eu vou fazer também alguns detalhes em rosinha nesse desenho! Espera a caneta secar, apaga o esboço, e é só pintar os pequenos detalhes que tem aqui! E se você ainda não me adicionou no PKXD, saiba que o meu nome mudou! Em todos os vídeos está como Kit Kelly oficial, mas não tem um oficial mais! Meu nome no PKXD é Kit Kelly, hashtag 000! É só mudar o convite! Terminamos a nossa My Melody, o nosso Cinema Roll, da Sun e a turma da Hello Kitty, e olha só como eles ficaram fofíssimos! E eu quero ver vocês desenhando os novos pets também, além de desenhar a My Melody e o Cinema Roll, e me mandem lá no stakit, arroba Kit Kelly oficial, e eu quero saber as teorias de vocês! Será que teremos novos itens da Sun e o no PKXD? Então eu quero saber se vocês concordam com a minha teoria, e quais outros vocês querem ver! Comenta aqui embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo! Tchau!